Muitas manifestações de carinho, apoio à família, muita gente no centro de São Paulo aqui, do lado de fora do Teatro Municipal, aqui de São Paulo, capital. O velório do ator Paulo lá. Todas as redes de televisão estão aqui, todas as redes. Aqui é o centro de São Paulo, Teatro Municipal, olha aí. Os populares podem ver o corpo. Eu, Luciano Richel, estou aqui do lado de fora. Eu vim hoje ao centro de São Paulo para uma reunião de trabalho. E no caminho, passei aqui de frente ao Teatro Municipal, onde está sendo velado o corpo do ator Paulo Goulart. Muitos artistas, muitos jornalistas, a imprensa toda na porta do Teatro Municipal, no velório do ator Paulo Goulart. Familiares do ator Paulo Goulart na sacada do Teatro Municipal. Com os aplausos do povo. A esposa do Paulo Goulart, a esposa do Paulo Goulart. A esposa do Paulo Goulart, os filhos. Que bonito, que lindo. São milhares do Paulo Goulart na sacada do Teatro Municipal. Muito bonito, emocionante. Lá na sacada. São milhares do Paulo Goulart na sacada do Teatro Municipal. Claudindo, cumprimentando as pessoas que vieram aqui dar um último adeus ao ator.